O Teatro Popular Brasileiro O Teatro Popular Brasileiro é um gênero de teatro destinado às camadas sociais menos favorecidas. As peças são apresentadas em circos, praças e espaços públicos por artistas amadores e, sobretudo, voltado para o gosto ingênuo do público. O Teatro Popular Brasileiro foi bastante praticado durante o século XX, em todo o mundo ocidental, representado por grupos de atores pequeno-burgueses, que tinham por ideal um teatro acessível ao povo e transformador da sociedade. No final dos anos 50, surge um público interessado em ver abordadas no palco questões políticas em contexto nacional. Por isso, os novos damaturgos buscam, na pobreza do interior e da periferia, o protagonista ideal. Nasce assim uma tendência que seria predominante nos anos seguintes. Este é um resumo do Teatro Popular Brasileiro. Este é um resumo do Teatro Popular Brasileiro.